Todo mundo vê o diferente, né? E eu vi com as colheres, é isso mesmo, no meu cabelo? Amiga, modelo a sua cara, a gente tava com a assarela, é isso aí. E eu, meu amigo, eu falei que você me chamou de cozinha, né? Amiga, desculpa, eu queria pegar o celular pra gente fazer. Falei que a sua cara.